No plenário acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira, reunião aberta pela deputada Andréia de Jesus. E neste momento a deputada Macaé Evaristo vai ler a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Ata da primeira reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Em 9 de março de 2023, destinada a comemorar a campanha da fraternidade de 2023, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Presidência da deputada Leninha. Às 20 horas e 2 minutos, a presidenta declara aberta a reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa o excelentíssimo senhor deputado federal, Padre João, o reverendíssimo senhor Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo diocesano de livramento de Nossa Senhora, município da Bahia, representando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. As excelentíssimas senhoras deputadas Beatriz Serqueira e Macaé Evaristo, e os excelentíssimos senhores deputados, doutor Jean Freire e Leleco Pimentel, este autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Leleco Pimentel, o deputado federal Padre João, o deputado Leleco Pimentel, e após entrega de placa, Dom Vicente de Paula Ferreira e a presidente. Após a apresentação artística, a presidência agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo a quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves, para a função de primeira secretária e proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 11, de 2023. Encaminhando substitutivo à proposta de emenda à Constituição 71, de 2021, que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado. E a mensagem 12, de 2023, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.945, que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e dá outras providências, em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo número 3034-2606-29, de 2003, 813-0024. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Caporezzo. Com a palavra, o deputado Caporezzo. Na sua ausência, deputado Dr. Jean Freire. Muito boa tarde, colegas deputados e deputadas aqui presentes. Quero cumprimentar aqui a nossa presidenta Andréia, essa mesa repleta de mulheres, Macaé, companheira Macaé, companheira Leninha, companheira Bela. Cumprimentar os servidores e as servidoras dessa casa. Cumprimento aqui aquelas pessoas aqui presentes na galeria, aqueles que nos assistem também pela TV Assembleia, pelas redes sociais, todo o nosso povo mineiro. Marielle. Eu quero ser como Marielle, mas não quero ter o mesmo fim que ela. Eu quero ser como Marielle, mas não quero sofrer preconceito por minha cor. Eu quero ser como Marielle, mas não quero sair de casa com medo de não voltar. Eu quero ser como Marielle, mas não quero ser parada no meio da rua como suspeita de um crime por minha cor ou extrato social. Eu quero enxergar o mundo como ela enxergou. Eu quero lutar por todas as causas que ela lutou. Eu quero lutar pelo povo da favela, mesmo não sendo da favela. Eu quero lutar pelos negros, mesmo não sendo negra. Eu quero lutar pelos gays, mesmo não sendo gay. Eu quero lutar por eles, pois lutar por mim, branca, hétero e participante da classe média brasileira, não faz sentido. Beatriz Brasil Freire. A minha filha escreveu essa poesia há cinco anos atrás. Naquele momento onde a companheira Marielle foi brutalmente assassinada. Há exatamente cinco anos atrás. Minha filha, deputada Bela, eu já mostrei esse texto para vocês, ela tinha 14 anos naquele momento, 14 anos. E dentre alguns textos que ela já escreveu, esse me chamou muita atenção. Uma menina branca, participante da classe média brasileira, hétero, como ela fala aqui, chamando a atenção para esse momento triste, dentre tantos momentos que nós sofremos. A deputada Bela, que é do PSOL, pode me ajudar, pedir a parte, se achar conveniente, se achar necessário. Mas, relembrar um pouco a história dessa companheira, que vem da periferia do Rio de Janeiro, estado onde eu tive a felicidade de me informar, de estudar. Uma lutadora das causas em defesa dos que mais precisam, dos mais necessitados. Um dos momentos que a levou a entrar nessas lutas foi quando uma amiga dela foi vítima de uma bala perdida. Ela, que foi campeã de votos no Rio de Janeiro, ingressou na vida pública, na compreensão que também esse espaço é um espaço de mudar a vida daqueles que mais precisam. Se passaram cinco anos, naquele momento eu ocupei essa tribuna, todos os anos, nessa data, eu faço questão absoluta de ocupar essa tribuna, pensar em Marielle e cobrar respostas. É cobrar respostas de tantos e tantas que são assassinados nesse país, principalmente a nossa juventude negra, mulheres da periferia. Cinco anos se passaram. E ainda nós estamos perguntando, quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Anderson? O seu motorista, que eu quero aqui também lembrar. Companheiro, assim como a Marielle, companheiro também de luta, de muitas causas. Esse crime, pelo que a gente pôde acompanhar nos meios de comunicação, esse crime, já por causa da investigação dele, nós já tivemos delegadas, delegados, substituídos, transferidos, mas nós vamos continuar cobrando e pedindo que investigações cheguem ao fim e que a sociedade, que o Brasil, que o mundo que clama pela resposta deste e de tantos outros crimes possa receber essa resposta. que a família de Marielle, companheiro Betão, possa receber essa resposta. Não vai voltar. E outro dia, numa fala da companheira Andréa de Jesus, eu acho que a compreensão que eu tive foi essa, e eu reproduzi a fala de Vossa Excelência, Andréa, que chega de a gente falar, até no momento eu estava falando sobre a companheira de Diamantina, Bela, que chega de a gente falar, é normal a gente, quando pedir um minuto de silêncio, no final, gritar presente, presente, presente. E me chamou a atenção a sua fala, naquele dia 8, que você disse que chega de a gente gritar presente, 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 não foi isso? Nós queremos essas pessoas realmente aqui conosco. Nós queremos essas pessoas cheias de vida aqui conosco. E não lembrar um minuto de silêncio, por mais que as ideias, as lutas delas, permaneçam presentes. Então, eu quero aqui, mais uma vez, como faço todos os anos, cobrar uma resposta para esse crime. Meia década, Mari, já se passaram cinco anos desde que nos tiraram você e Anderson. Cinco anos de saudade. de luta, de busca por justiça sobre um crime político que ecoou, mundo afora, de uma mulher negra, mãe, bissexual, defensora dos direitos humanos, que foi brutalmente assassinada com cinco tiros na cabeça, saindo do seu exercício político. De 2018, nós agimos para acompanhar e cobrar as investigações em cinco anos. Essa é a primeira vez que o governo está realmente comprometido com justiça pelo caso. Esse é um governo que está trabalhando pela justiça com o presidente, o ministro da Justiça, a ministra da Igualdade Racial e tantos outros ministérios comprometidos com isso. Como irmã de Marielle, filha de Marinette, me dói muito ter que enfrentar ainda fake news e discurso de ódio contra minha irmã. Me dói ter que falar sobre justiça depois de tanto tempo, mas continuaremos fazendo isso até conseguirmos solucionar este caso. É por ela, por minha família, mas também por todo o país. O dia de hoje é o dia que propusemos ser o Dia Nacional Marielle Franco, de enfrentamento à violência política, de gênero e raça. Hoje é o dia de reforçar nosso compromisso de Estado por memória, justiça, verdade e reparação. Sigo lutando por você, Mari, e por todo o corpo negro que já tombou. Saber quem mandou matar Marielle é um dever da democracia. Nossa querida ministra da Igualdade Racial, irmã da nossa companheira de luta, Marielle. ministra, que nós tivemos a oportunidade de todo o nosso bloco estar juntamente com ela em Brasília, de apresentar várias pautas e que ela, com esse compromisso firme e forte, de continuar essa luta. Companheira presidente Andréa, se eu não me engano, hoje, às 16 horas, não é isso? Nós teremos uma audiência pública e que eu quero aqui usar esse espaço também para convidar a todos e todas que se somem a essa luta para acompanhar pelas redes sociais, pela TV Assembleia, essa audiência pública. É um meio também de dar voz e vez por essas pautas, por essa pauta. Eu quero aqui mandar um abraço carinhoso, com muita luta, a toda a família de Marielle, a toda a família de mulheres, principalmente as mulheres negras, que continuam ainda hoje sendo brutalmente assassinadas e, em muitos e muitos momentos, por uma questão de violência política, realmente. Então, eu quero aqui deixar não simplesmente a minha solidariedade, mas também dizer que o nosso mandato tem esse compromisso, faz e reafirma esse compromisso todos os anos. Quero eu que no próximo ano não seja necessário a gente cobrar mais uma vez respostas que não foram dadas. Espero, deputada Lohana, que no próximo ano nós possamos ocupar a tribuna e talvez fazer nova audiência pública, porque não devemos, mesmo as respostas sendo dadas, nós não devemos esquecer nunca, esquecer nunca este crime brutal, covarde, contra Marielle e contra o Anderson. Quero aqui parabenizar o governo Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, desde o primeiro dia, deputado Ricardo, deputado Betão, tiveram um olhar diferente e pediram para que a Polícia Federal entrasse nesse caso. isso é urgente. E um governo de verdade é assim que age. Um governo de verdade quer ver a verdade aparecer. Sei que, mesmo com essa verdade, a família vai continuar para sempre sofrendo com a falta da Marielle. Não só a família, tantas causas. Uma jovem que, com certeza absoluta, um futuro na participação política fantástico. uma companheira que tinha muito ainda a produzir, que tinha muito ainda a dar pelo povo do seu Estado, pelo povo da Maré, pelo povo brasileiro, para toda a humanidade. As causas que ela lutava são causas nobres, como tantas outras causas também, é verdade. Mas, por ecoar sua voz na Câmara dos Vereadores, por lutar pelo que ela acreditava, por lutar pelos seus vizinhos, pelo seu bairro, pelos mais pobres, ela pagou com a vida. Então, fica aqui, a nossa, estarei presente hoje nessa audiência pública e aproveitando mais uma vez esse espaço para convidar a todos os mineiros que sigam a TV da Assembleia, as nossas redes sociais da Assembleia Legislativa, dos deputados, das deputadas que pediram parabéns por solicitar essa audiência pública nesse dia e que a gente possa nunca esquecer não simplesmente essa data, mas que a gente possa nunca esquecer esse crime brutal. Muito obrigado. passo a presidência à deputada Leninha, vice-presidenta dessa casa. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Agora, vamos ouvir a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, deputadas, boa tarde às minhas colegas deputadas que estão presidindo essa mesa, também cumprimento os colegas deputados, público que nos acompanha, servidores aqui da casa. Bem, cinco anos sem Marielle Franco. Eu sou Andréa de Jesus, deputada estadual, segundo o bienio como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, faço parte da bancada Marielle Franco, uma rede de parlamentares comprometidas com o legado de Marielle. subo hoje nessa tribuna como uma mulher negra eleita para compartilhar com todas e todos que nessa semana marcam meia década desde o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Eu quero aproveitar a minha fala para lembrar o Estado brasileiro que até hoje nós não sabemos quem mandou matar Marielle Franco. É nesse dia que eu quero propor um exercício de reflexão ao Estado brasileiro e a todos que me ouvem. Quero que pensemos o que aconteceu nos últimos cinco anos, o que mudou na vida nesses cinco anos, elegemos governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, distritais, senadores. As casas legislativas desse país mudaram a oportunidade que Marielle hoje não tem de estar presente em uma dessas casas. Tivemos a primeira lei de violência política de gênero no nosso país e em breve teremos a oportunidade de fazer valer o dia 14 de março como o dia nacional de Marielle Franco. Vimos mais de meio milhão de brasileiros e brasileiras mortas por Covid-19. Vimos chacinas acontecerem, crianças em Anomami morreram de fome, crianças negras da favela e das periferias de todo o país com tiros. Lutamos para garantir o direito à vida do nosso povo. Crianças nasceram, jovens entraram e se formaram nas universidades só nesse período. Vacinas foram criadas, as curas de doenças avançaram. Mas sabe o que não mudou? O que não se curou? A ferida e a vergonha que esse crime deixou para a democracia do Estado brasileiro. Sabe o que continua igual? A resposta para o caso da Marielle e do Anderson. Cinco anos depois, nós não sabemos quem mandou matar a Marielle Franco. E quem mandou matar também não foi condenado. esse discurso que eu sigo com ele é um discurso construído pelo Instituto Marielle Franco e é um discurso que está sendo lido em todo o país, em todas as assembleias legislativas onde tem mulheres negras. Portanto, até hoje não há ninguém respondendo por esse crime. E nós precisamos da resposta. Então, cabe a nós, representantes do povo, darmos um recado que nenhuma morte é aceitável. mas quando uma representante, assim como nós, uma mulher negra, assim como 28% da população brasileira, uma defensora de direitos humanos é assassinada, isso é um ferimento grave à democracia. E não podemos mais tolerar essa demória e essa vergonha. Isso é urgente. Precisamos de resposta, precisamos de justiça. Quem mandou matar a Marielle Franco? seguiremos firmes, comprometidas com a agenda Marielle Franco, que sistematiza o legado de Marielle e um conjunto de pautas e práticas antirracistas, feministas, populares. Seguiremos firme, apoiando as ações do Instituto Marielle Franco, a organização fundada pela família de Marielle para lutar por justiça, defender a memória e multiplicar o legado e a regra das sementes que Marielle deixou. Convidamos a todas que estão ouvindo esse chamado a participar do março de Marielle Anderson e fortalecer essa família e essa organização, independente da sociedade civil, que passa 360 dias do ano lutando por justiça. Cinco anos é tempo demais. Justiça por Marielle Anderson e eu fecho o meu discurso, presidenta, pedindo um minuto de silêncio pelas Marielles, que ainda segue firme o legado dessa mulher que marcou a história desse país e de forma negativa o país ainda é reconhecido como o país que autoriza a morte de mulheres negras, mesmo que eleitas. Um minuto de silêncio, presidenta. É regimental? Um minuto de silêncio, por favor. que o país não é reconhecido. Um minuto de silêncio, para o país Obrigada, presidente. Obrigada, deputada André Jesus, deputada a qual eu devolvo a presidência dessa sessão. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Na ausência, deputado Cristiano da Silveira. Deputado Cristiano da Silveira. Na ausência, deputada Leninha. Uma boa tarde, caros colegas, deputados, deputadas, todos aqueles que nos acompanham de forma remota, também pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Já tem algum tempo que eu não uso a tribuna, muito em função de estar presidindo também a sessão, mas também em função de agendas, quer dizer, outras questões que me levaram a não usar esse espaço. Mas acompanhando sempre, atentamente, todas as sessões, com as falas e os pronunciamentos aqui dos deputados e deputadas. Hoje, 14 de março, já foi rememorado, falado, e no Brasil inteiro, como disse a deputada Andréia, faz-se referência a cinco anos do assassinato da Marielle e do Anderson. É um dia em que o Brasil cobra mais uma vez, não só o esclarecimento desse crime cometido, mas, acima de tudo, coloca na pauta a necessidade cada vez mais de discutirmos a violência política contra nós, mulheres. Claro que a Marielle foi uma voz que foi silenciada, porque trazia as várias vozes esquecidas nesse país. Várias vozes, várias vozes das favelas, das periferias, das quebradas, várias vozes que nunca tiveram oportunidade de falar sobre suas vidas, suas dificuldades. Então, estar aqui neste parlamento, na condição de primeira vice-presidenta, e é muito importante falar deste lugar. Falar deste lugar, inclusive, rememorando as mulheres que antecederam nessa luta aqui na casa. rememorando as mulheres que sempre se posicionaram para que nós tivéssemos um lugar de destaque também na política do parlamento mineiro. Estar aqui significa trazer essas forças, toda a coragem daquelas que nos antecederam. E é claro que essa legislatura, com um número muito maior de mulheres, nós sabemos que isso é muito mais do que essa simbologia da nossa presença, mas trazer essas vozes de nós, mulheres. E por isso é fundamental que a gente, aqui, vai deixar um recado bastante claro. A violência contra nós, a misoginia, o feminicídio, não é algo que se reduz somente nos partidos de esquerda. Não é uma questão ideológica de estriga partidária. A violência contra nós é um debate para todas nós, mulheres, mas também para os homens e para a sociedade. E é claro que essa bancada tão brilhantemente marcada por 15 mulheres tem seus pontos de vista diferentes, seus posicionamentos ideológicos, mas eu tenho certeza, uma absoluta certeza, que o ponto pelo fim da violência contra nós é algo que nos unifica, é algo que nos fortalece aqui no parlamento e nos fortalece na sociedade. E não vai ser os homens que vão aqui nos dividir, que nós somos ou A ou B, esquerda, direita, nós somos ideológicas, não ideológicas. Não é isso. A nossa pauta aqui é muito maior do que as nossas diferenças ideológicas. E é um dever e é um compromisso das mulheres também que aqui chegaram, com certeza, de lutar muito, para que tenhamos números cada vez menores, esses números tão vergonhosos e crescentes da violência contra nós. Por isso, nesse mês de março, a Casa inaugurou um novo ciclo, não só de debates, mas também nós aqui acompanhamos a votação dos projetos de leis que têm a ver com a política pública para nós, mulheres. Aqui nós acompanhamos também as mulheres presidindo cada sessão de plenário. Aqui nós estamos acompanhando aquilo que nós queremos construir. Queremos construir a melhor política onde homens e mulheres possam debater no campo das ideias, onde a gente possa travar bons debates. Desde que não seja com a violência, desde que não seja com o processo de desqualificação nas nossas falas, na nossa posição enquanto mulheres na política. O mundo não é fácil para nós e aqui nós não podemos torná-lo também difícil para todas nós. Por isso, nós estamos aqui em bloco, numa bancada feminina, para nos posicionar, para usar a tribuna e fazer valer os votos que nós tivemos para aqui estar. Porque nós estamos aqui porque muitas mulheres e muitos homens que acreditam não só no nosso potencial, na nossa capacidade de fazer política, acreditaram para que a gente pudesse estar aqui. Então, hoje, 14 de março, que o Brasil inteiro faz memória à luta de Marielle Franco. Hoje, 14 de março, que a gente cobra mais uma vez por justiça. Aqui nós também estamos fazendo um pedido de justiça para que seja esclarecido o crime contra Marielle Anderson. Nós também queremos aqui denunciar as várias práticas de violência contra nós, pelo Brasil afora. E eu tenho certeza que a presença da Marielle Franco no nosso ministério vai trazer mais força, mais robustez para que as forças de segurança, para que toda a investigação traga à tona esse crime que está se arrastando há mais de cinco anos. Estar aqui nessa condição, sabendo muito bem que nós, além de fazer as denúncias dos crimes sofridos contra nós, mulheres, é cada vez mais construir política pública. E essa política pública que tem que acontecer nos municípios. E aí um recado para os gestores. Qual a prefeitura hoje, em Minas Gerais, que tem um programa de combate, de prevenção ao crime e à violência contra nós? Qual é o prefeito ou a prefeita que tem, de fato, orçamento para trazer à tona os problemas vividos por nós, lá no chão, lá onde a gente vive nos nossos municípios? Eu tenho quase absoluta certeza que as prefeitas, e aí eu queria lembrar da Margarida, da Marília, mas também tem outras prefeitas e ocupando cargos tão importantes. Eu tenho quase absoluta certeza, deputada Andréia, que nessas prefeituras, com certeza, tem sim política pública, tem sim orçamento, não só para fazer o debate da violência contra nós, mas, acima de tudo, trazer a política de proteção, de prevenção à violência contra nós, mulheres. Com certeza, tem casa de abrigo, tem casa de acolhimento para as mulheres que são vítimas de violência. Por isso, eu creio que fazer o debate aqui é fundamental, mas é muito importante a gente fortalecer uma rede ampla de proteção, de trabalho de prevenção e trabalho de combate à violência contra nós. O Ministério Público, a Defensoria, a OAB, todos os órgãos do Estado, junto com a sociedade civil, a gente pode sim ter metas muito claras, doutor Jean, que Minas Gerais vai um dia, não está ocupando um lugar tão vergonhoso no arrancamento nacional de violência contra nós. Por isso, estar aqui todos os dias falando sobre isso é muito importante. E esse mês foi muito importante, porque na condição de primeira vice-presidenta, eu tenho ocupado muito espaço para falar da importância de todas nós aqui na política e na Assembleia de Minas Gerais. Eu tenho dito o quanto é importante que o nosso ser mulher, a nossa capacidade de fazer uma outra leitura do mundo, das relações desse mundo, essa capacidade é traduzida de forma muito clara para que os homens, para que esses espaços de definição de política possam compreender o que nós estamos fazendo aqui e por que nós chegamos até aqui. E chegamos até aqui não para recuar, não mais para serem silenciadas, não mais para serem constrangidas, nem para gritar, nem falar alto. O grito não vai nos silenciar, não vai nos calar, não vai nos intimidar. Então, é esse recado que nós queremos dar. Queremos fazer o bom debate no campo das ideias, queremos manter nossas pautas, porque as pessoas, inclusive, perguntam, por que só vocês trazem essas pautas? Porque nós estamos vindo de um lugar onde essas vozes clamam todos os dias por mais política, por justiça e, acima de tudo, por cidadania. Por isso, é o nosso papel, além de fiscalizar o executivo e os recursos públicos, além de a gente elaborar projetos de leis, é a gente fazer com que essas leis também cheguem nos mais distantes lugares. O governador sancionou o nosso projeto de lei da dignidade menstrual no último dia 8, e isso é muito importante, porque nós queremos uma universalização de uma política de acesso a absorventes higiênicos. A gratuidade dos absorventes, garantindo, inclusive, nas escolas, Macaé. O diretor de escola vai poder comprar absorventes com recursos do caixa escolar. Vai aparecer na lista de possibilidade de aquisição comprar absorventes. Então, não há desculpa que nenhuma escola estadual não vai ter absorventes para entregar para as meninas no período menstrual. Não vai ter uma desculpa do diretor de escola falar que não tem dinheiro para comprar, porque vai existir orçamento, existe autorização para isso. Então, você que está nos acompanhando, se souber, se alguma escola estadual, daqui a alguns meses, se negar a distribuir absorventes, tem que denunciar, porque agora há um regramento, há um decreto de lei, há recursos para que isso aconteça. Da mesma forma, nós estamos com duas unidades prisionais femininas fabricando absorventes que serão distribuídas pela CEDESI. A CEDESI, através do sistema de assistência social, do centro de referência de assistência social, vai identificar as meninas, mulheres e pessoas que menstruam para poder fazer com que esses absorventes fabricados nas unidades prisionais, eles possam ser entregues nessas unidades de assistência social. E nós vamos inaugurar o terceiro presídio feminino, onde as mulheres, recebendo capacitação, formação, vão também fabricar absorventes para serem entregues via CEDESI. E é isso, nós queremos propor leis, o governador sancionar, regulamentar, e a gente garantir que a política pública chegue nas pessoas de fato e mude a vida das pessoas. Uma parte, a deputada Macaé. Boa tarde, boa tarde, Andréa Jesus, que está presidindo o nosso plenário hoje. Boa tarde, deputada Leninha, nossa vice-presidenta. Eu não podia deixar de falar nesse plenário hoje, dia em que a gente, infelizmente, veio aqui dizer de Marielle, de Marielle Franco, de Anderson, eu também sou uma deputada, eu faço parte da bancada de mulheres deputadas que defendem a agenda Marielle Franco. E é muito importante, Leninha, a gente ressaltar aqui, você está tratando aqui de um caso que é a violência contra meninas, especialmente, contra mulheres. E Marielle morreu e foi assassinada por esse motivo. Eu me pergunto quem é que tem medo da agenda Marielle Franco. Marielle Franco, uma parlamentar que sempre lutou pelos direitos das mulheres, pelo direito da juventude negra, pelo direito dos favelados, pelos direitos humanos. Marielle Franco, uma mulher que lutou pelas liberdades, pela diversidade de gênero, que lutou pelas diferentes sexualidades. Quem tem medo de Marielle Franco? Os mesmos que ainda hoje atacam os direitos humanos. Os mesmos que ainda hoje não respeitam as diferentes vidas que nós temos no nosso país. E é muito grave que, passados cinco anos, é tempo demais, o Estado brasileiro ainda não respondeu quem matou Marielle Franco. Nós queremos saber os nomes, mas, mais do que isso, nós temos muitas perguntas. Nós queremos saber os motivos, alguns que nós inferimos. Mas, mais do que isso, nós queremos justiça. Justiça por Marielle. E eu quero falar aqui de uma questão específica. Marielle denunciava o genocídio de juventude negra numa região específica do Rio de Janeiro por atuação da milícia. E isso é uma coisa inadmissível. Pela vida de Marielle, nós seguimos em luta. Obrigada, deputada Macaé, da sua parte. Eu gostaria, então, de finalizar a minha fala nesta tarde, fazendo memória, em nome de Marielle, as várias lutadoras das vidas deste mundo, as várias lutadoras que tenham e resistem em continuar denunciando a violência contra nós. E, cada vez mais, é isso. Nós não vamos nos silenciar, nos calar, nos intimidar. Nós chegamos, de fato, para ficar e para ocupar a política. E, por isso, a gente quer construir. É lógico, bom debate, mas a gente não vai se omitir. Então, viva Marielle, que vive em cada uma de nós, que virou semente nas diversas mulheres que ocupam as câmaras municipais, nas diversas mulheres que ocupam o Congresso Nacional, o Senado, e aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. que o seu sacrifício, que a sua morte seja, de fato, uma motivação para que a gente não desista de lutar pelas vidas daqueles que mais precisam, do nosso povo pobre, preto, sem oportunidade nesse país, que teimam em discriminar, que teimam em negar política e, acima de tudo, que teimam em proteger as vidas. Uma boa tarde. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, deputada Andréia, presidindo aqui essa sessão. Muito importante ter essa sessão presidida por você nesse dia. Boa tarde, Leninha, nossa vice-presidenta da Assembleia. Boa tarde, Macaé, Jean Freire, todos os deputados e deputados aqui presentes e a assessoria da casa. Hoje se completa meia década, cinco anos, do assassinato brutal, doloroso, indescritível da Marielle Franco e seu motorista, o Anderson. Foi um assassinato que até onde, hoje, a gente chegou nas investigações, é um crime político, comandantes, que é o Estado brasileiro, ainda não respondeu quem são. É um crime político que a gente também ainda não sabe exatamente a motivação. e a luta por justiça para a Marielle Franco ao longo desses cinco anos é uma luta que vem acontecendo de forma ininterrupta por coletivos de mulheres, mulheres negras, LGBTs, por comitês Marielle Franco em várias cidades do Brasil, ou mesmo por ações de meninas, de mulheres, que nas diferentes regiões do Brasil se inspiram em Marielle, se indignam com o que aconteceu com Marielle Franco e demonstram com a palavra também sou semente de Marielle o desejo de levantar, levar para frente as lutas dessa grande guerreira que foi nossa companheira de partido, nossa companheira de início da trajetória de ocupação política. Quando a Marielle conquistava o primeiro mandato de vereadora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, processo que foi interrompido pela violência política, também nascia aqui em Belo Horizonte a experiência da gabinetona. e nós tivemos a oportunidade de conspirar e dialogar sobre os desejos do que seria uma transformação radical da política. Então, agora, eu queria falar sobre esse lado importante de Marielle. Quem era a Marielle? Marielle era uma mulher, era uma mulher jovem, negra, mãe, LGBT. Era também uma mulher acadêmica que construiu a sua dissertação de mestrado contra o processo de militarização das periferias. Ela falava da falsa pacificação das UPPs dentro dos aglomerados, dentro das favelas da Maré. Ela própria também era mulher que veio da favela e construiu, a partir da favela, os cursinhos pré-vestibulares para alcançar a universidade e esse status também de uma mulher acadêmica. E a Marielle, então, ela simbolizava essas diferentes lutas, lutas pela desmilitarização da sociedade e por um modelo de segurança pública que desprotege a população negra e periférica e de mulheres. Uma mulher que lutava pelo direito das mulheres, apresentou projetos de lei, muitos deles. Em relação às mulheres, a gente aprovou um projeto inspirado na Marielle Franco, na Câmara de Vereadoras, que era o dossiê das mulheres. Ela falava da importância de computar dados de violência contra a mulher para poder construir políticas públicas para enfrentar essa violência. Também, o projeto do Espaço Coruja, pensando na forma de acolhimento dos filhos das mães que têm que trabalhar no período noturno. Marielle fazia uma luta também pela legalização do aborto. E esse é um tema que nós também trouxemos através de um projeto de lei aqui nessa casa. Então, a luta das mulheres, em especial, num viés interseccional, pensando nas mulheres negras, pensando nas mulheres LGBT, pensando nas mulheres periféricas, e a luta contra o verdadeiro genocídio da juventude, das mulheres, das comunidades negras no Brasil, era o que movia à atuação política da Marielle, e também o desejo de não ser exceção dentro dos espaços de poder. Juntas no Ocupa Política, nós debatimos a necessidade de ampliar a representatividade de diferentes corpos, lutas, sujeitos, que até então vinham sendo excluídos do espaço de poder e da política. E, desde que Marielle foi eleita, nós construímos, com muita luta, uma ampliação do número de mulheres no parlamento, uma ampliação do número das mulheres negras e LGBT no parlamento. Aqui, a Assembleia de Minas Gerais é também um retrato da transformação política que Marielle já anunciava na sua existência, na sua luta, na sua trajetória. E é justamente esses três pontos, representatividade de transformação dos espaços de poder, a luta contra a militarização da sociedade e o racismo e a luta contra o patriarcado que faziam da Marielle uma pessoa verdadeiramente ameaçadora para um sistema branco, patriarcal, racista, que mata todos os dias milhares de pessoas nas periferias. Então, fazer justiça por Marielle é ter a resposta sobre quem mandou matar a Marielle, frase que eu estou carregando hoje no peito, é também resposta para por que mandaram matar a Marielle, mas também é pensar nesse processo de retomada da democracia brasileira quais princípios a gente não vai negociar, o que a gente não vai abrir mão, Macaê. Porque a democracia brasileira nunca vai ser plena enquanto as mulheres não forem, pelo menos, a metade nos parlamentos, enquanto as mulheres negras e LGBT não tiveram uma representatividade significativa no parlamento. A democracia não vai ser plena enquanto tantas pessoas sofrem violência política, e é por isso que o projeto de lei que está aqui na Câmara Municipal de enfrentamento à violência política é importante e é também legado de Marielle, algo que foi apresentado, encabeçado pela Andréia, assinado pelo conjunto das deputadas do bloco Democracia e Luta. Também não haverá democracia enquanto nas periferias a atuação policial for uma atuação invocada no encarceramento, na opressão indiscriminada. Não vai ter democracia enquanto os crimes contra pessoas negras e contra pessoas LGBT continuarem sem investigação. Porque quando a gente fala que passaram cinco anos sem resposta sobre o crime político de execução da Marielle e do Anderson, a gente também tem que lembrar que a maioria dos crimes contra pessoas negras do Brasil não tem conclusão judicial, não tem conclusão da sua investigação e muitas vezes não são responsabilizados. E isso gera impunidade, isso alimenta esse sistema fascista e antidemocrático. Não haverá democracia enquanto a gente não conseguir desentranhar o racismo do Estado brasileiro, o racismo institucional que faz com que pessoas negras recebam menos no espaço de trabalho, que sejam oprimidas ao circularem pelos espaços, que tenham que ser jogadas muitas vezes na ausência de moradia e moradias precárias, como é a maioria da população que vive nas ocupações, nas favelas, nos assentamentos. Não haverá democracia enquanto a gente não tiver paridade racial na ocupação de espaços dentro das universidades públicas. E esse momento é um momento importante para nós, porque nós derrotamos um governo de ódio, um governo também ligado na cidade do Rio de Janeiro a um sistema de poder político que Marielle enfrentava, derrotamos esse governo e instauramos um novo governo. Desse novo governo a gente parabeniza as ações de colocar a Aniele Franco, irmã de Marielle, como ministra da Igualdade Racial, que aliás está fazendo um trabalho maravilhoso, reconhecido internacionalmente. Nós parabenizamos também a iniciativa do Flávio Dino de criar uma equipe específica na Polícia Federal para investigar as investigações sobre Marielle que foram obstruídas por tantas vezes, mas nós não queremos só isso. Nós queremos também que as pautas políticas da Marielle, que a luta, que os ideais dela estejam cada vez mais presentes e possam se tornar realidade, porque isso é construir justiça por Marielle no Brasil. Isso é o que move a nossa atuação, é por isso que os coletivos têm lutado ao longo desses cinco anos por justiça por Marielle. Muita gente pode às vezes se sentir desanimada e falar, olha, as investigações não estão avançando, a luta por justiça não avançou. Por um lado, é verdade, são cinco anos sem respostas, com obstruções da justiça, com maquiamentos do processo. Mas, por outro, nesses cinco anos, o quanto que se teceu de redes para fortalecer as pautas políticas que Marielle preconizava, anunciava, lutava, respirava, também não é brincadeira. Então, justiça por Marielle e que a gente possa construir, de fato, uma democracia feminista e antirracista no Brasil. Vamos que vamos. com a palavra o deputado Capores. Com a palavra Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Eu tenho que falar uma verdade aqui que parece que ninguém mais, infelizmente, tem coragem de falar nesse país. Essa história de transexualidade é criação da imaginação humana. É impossível, biologicamente falando, que um homem se transforme em uma mulher ou que uma mulher, em sentido oposto, se transforme em um homem. Ponto. Infelizmente, eu consigo ver aí a concretização da profecia feita por Chesterton no início do século XX, quando ele escreveu chegará o tempo que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Esse tempo, infelizmente, chegou. Toda essa desordem mental, psicológica, advém de uma ideia engenhosa e perniciosa de censura desenvolvida pela esquerda internacional, que se chama politicamente correto. Quem não fala conforme o politicamente correto, acaba sendo cancelado ou pior, ele tem que ser obrigado a utilizar uma orviliana novilingua, conforme a distopia de 1984. nesse mesmo sentido, vejam só o que aconteceu. Seria uma consequência lógica dessa ideia do politicamente correto, a incriminalização, incriminar os políticos de oposição. Fazer o que eles fizeram em Brasília contra o deputado Nicolas Ferreira. Diversos parlamentares de esquerda entraram com pedido de cassação contra o Nicolas. e a deputada Nicole estava certa quando falou que a participação de trans nos esportes femininos é o fim do esporte, é a destruição do esporte. E eu vou aqui citar três casos bem conhecidos. Primeiro, o do nadador William Thomas, que na classificação da federação lá dos Estados Unidos de natação, da masculina, ele estava na quatrocentésima sexagésima segunda posição. Olha só. Depois, na condição de Leah Thomas, passou a ocupar o primeiro lugar do ranking feminino de natação. É escandaloso isso. É revoltante. vamos lá. Tem mais um caso aqui do lutador Fallon Fox de MMA, que no ano de 2014, em menos de dois minutos de luta no primeiro round, quebrou o crânio da sua adversária. Uma das mulheres mais fortes do MMA, Tamika Brents. E um grupo LGBT recentemente atacou um ícone do vôlei nacional, o técnico Bernardinho, que já esteve à frente da seleção brasileira de vôlei. Por quê? Porque o Bernardinho se revoltou ao ver as mulheres sendo massacradas pela jogadora de vôlei Tiffany, que é um homem que diz que é mulher. Aí, esse grupo LGBT chamou o Bernardinho de transfóbico, assim como também me chamaram recentemente aqui nessa casa, algo que eu considero realmente uma molecagem. Foi visando impedir a destruição do esporte feminino, porque o esporte feminino foi feito para a exaltação das mulheres que são excepcionais, e não para o sucesso de homens que fracassaram nas modalidades masculinas. E então, eu apresentei o projeto de lei número 193 de 2023, que estabelece o sexo biológico como único critério de participação no esporte. E também, no mesmo sentido, apresentei o PL 196 de 2023, que proíbe o ensino de ideologia de gênero nas escolas. Vamos agora aqui retornar ao caso do Nicolas e do Bernardinho, que foram chamados de transfóbicos. O STF estabeleceu que transfobia é um crime equiparado ao racismo. Então, vamos falar de lei. Deixa de achismo, deixa de tentar calar a boca dos opositores de direita. A esquerda tem que crescer. Vamos lá. Lei número 7.716 de 89. O que é racismo aqui e pode ser utilizado para transfobia? Negar ou obstar emprego em empresa privada ou repartição pública. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, locais semelhantes abertos ao público. Injuriar alguém por causa da sua raça ou, no caso, opção sexual. Em momento nenhum se fala em transfobia aqui se o cidadão errar o pronome do sujeito. Que loucura é essa, meu Deus do céu? Em momento algum se fala em transfobia aqui se nós discordamos de homens que se sentem mulheres destruindo o esporte feminino. E principalmente, em nenhum momento se fala em transfobia aqui, quando nós somos contrários à utilização de banheiros femininos por homens que se dizem mulheres. agora, essas mulheres que traem o sexo feminino, elas estão traindo o sexo feminino ao não proteger as mulheres, vocês não vão escutar nenhuma delas falar do caso aqui da Karen White, Karen White, que é um homem que diz ser uma mulher, cometeu um crime, foi preso lá na Inglaterra e chegando no presídio feminino estuprou quatro mulheres. Aonde está a esquerda para proteger essas mulheres? aonde está a indignação seletiva desse povo hipócrita? Eu não encontro. Ninguém aqui vai ouvir falar do caso de Michele Martínez, que foi condenada a 70 anos de prisão por estuprar uma menina no banheiro feminino. Ou isso não aconteceu, ou eu estou inventando algo que não existe. Até quando essa hipocrisia, meu Deus do céu? Então, essa tentativa de incriminar como transfóbicos quem discorda dessas coisas, quem verdadeiramente sobe aqui para proteger mulheres e meninas, não pode mais ser tolerada. Então, quero deixar bem claro, só existem dois gêneros, masculino e feminino. Só existem duas opções sexuais, heterossexual e homossexual. E entre os homossexuais, tem aqueles que gostam de se vestir conforme o sexo oposto. A eles, nós chamamos de travestis. Todas as pessoas, sem exceção, merecem respeito. Agora, dizer que existe transexualidade, que a transformação da sexualidade, é a mesma coisa que dizer, fazendo a comparação que o homem diz que é uma mulher, é a mesma coisa que dizer que uma égua pode se transformar em um cavalo. Ou pior, que um camarão pode virar um elefante. E isso aí não faz o menor sentido. E para essas pessoas que acreditam nesse devaneio, eu encerro o meu discurso aqui com uma frase do célebre filósofo Olavo de Carvalho, que Deus o tenha. Quanto ao politicamente correto, só crianças acreditam que mudando o nome de algo, ele passa a ser o que elas desejam. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. Na sua ausência, deputada Macaé Evaristo. Obrigado. 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 A deputada Macaé retira a inscrição com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia que compreende os atos da presidência, as comunicações e apreciações de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Obrigado. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos de número 511, 513, 515, 517, 518, 2023. da Comissão de Cultura, 498 a 500 de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais, de 526 a 529 de 2023, da Comissão de Trabalho, 488, 491 e 492 de 2023, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno Sala das Reuniões, 14 de março de 2023. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Reunião Ordinária, dia 9 de 3 de 2023. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento número 53, 58, 78 e 175 de 2023, do deputado Lucas Lasmar, solicitando, respectivamente, o desarquivamento de projetos de lei de números 33 de 2019, 1.884 de 2015, 2.466 de 2021, 3.639 de 2022. Requerimentos de números 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70 e 193 de 2023 da deputada Beatriz Serqueira, solicitando, respectivamente, o desarquivamento do projeto de lei de número 3.161 de 2021, 1.003 de 2015, 929 de 2015, 886 de 2015, 843 de 2015, 842 de 2015 e 1.647 de 2020 e 690 de 2015. Requerimento de número 60 e 71 de 2023, do deputado professor Clayton, solicitando, respectivamente, o desarquivamento de projetos de lei de número 2.815 e 2.992 de 2021. Requerimento de número 37, 180 de 2023 da deputada Alê Portela, solicitando, respectivamente, o desarquivamento de projetos de lei de número 1.128 de 2019, 3.583 de 2016, 3.013 de 2021. Requerimentos de número 101, 102, 103, 104 de 2023, do deputado Mauro Tramonte, solicitando, respectivamente, o desarquivamento de projetos de lei de número 4.002 de 2017, 2.232 de 2020, 1.564 de 2020 e 1.077 de 2019. Requerimento de número 107, 108, 115, 112, 103, 114, 115 e 194 de 2023, do deputado Celice Trossel, solicitando, respectivamente, o desarquivamento de projetos de lei de número 3.318 de 2021, 1.537 de 2020, 1.585 de 2015, 2.469 de 2015, 4.234 de 2017, 363 de 2019, 1.138 de 2019, 1.384 de 2020. Requerimento de número 126, 127, 128 e 132 de 2023, do deputado Alencar da Silveira, solicitando, respectivamente, o desarquivamento de projetos de lei de número 640 de 2019, 2.935 de 2021, 1.064 de 2019, 3.677 de 2022. Requerimento de número 133 de 2023, do deputado Tito Torres, solicitando, o desarquivamento do projeto de lei de número 1.248 de 2019. Requerimento de número 133 de 2023, do deputado Tito Torres, solicitando, o desarquivamento do projeto de lei 1.248 de 2019. Requerimento 134 e 135 de 2023, do deputado Arnaldo Silva, solicitando, respectivamente, o desarquivamento do projeto de lei de número 635 e 304 de 2019. Requerimentos de número 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 de 2022, 2023, do deputado Ricardo Campos, solicitando, respectivamente, os arquivamentos do projeto de lei de número 4.773 de 2017, 5.265 de 2018, 4.274 de 2017, 4.084 de 2017, 4.045 de 2017, 3.960 de 2016, 429 de 2015, 418 de 2015, 417 de 2015, 416 de 2015, 419 de 2015, 415, 414, 412, 416, 416, de 2015, 415, 404, 403, 402, de 2015, 3.288, 3.614, de 2022, 3.212 e 2.975 de 2021, 2.974 de 2021, 1.490 de 2020, 1.233 de 2019, 1.137 de 2019, 896 de 2019, 799 de 2019, 798, 796, 797 e 795 de 2019, requerimento de número 170 de 2023, do deputado João Vítio Xavier, solicitando desarquivamento do projeto de lei de número 3.083 de 2021, requerimento de número 179 de 2023, da deputada Ana Paula Siqueira, solicitando desarquivamento do projeto de lei de número 3.372 de 2021, requerimento de número 181, 182, 185, 187 a 189 e 190 de 2023, da deputada Maria Clara Marra, solicitando respectivamente desarquivamento do projeto de lei de número 1.115 de 2015, 1.640 de 2015, 189 de 2019, 2.233 de 2020, 179 de 2019, 4.599 de 2017 e 2.853 de 2015. requerimento requerimento de número 203 de 2023, do deputado Cristiano Silveira, solicitando desarquivamento do projeto de lei de número 3.398 de 2016, requerimento de número 206 de 2023, do deputado Noraldino Júnior, solicitando desarquivamento do projeto de lei de número 3.743 de 2022, requerimento de número 550 de 2023, do governador do Estado, contida mensagem de número 12 de 2023, solicitando desarquivamento do projeto de lei de número 3.945 de 2022. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno, requerimento de número 173 de 2022, do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei complementar número 19 de 2015, cujo parecer pela inconstitucionalidade aguarda conclusão em ordem do dia. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 233 do regimento interno. Requerimento de número do 327 de 2023 do deputado professor Wendel, solicitando que o projeto de lei 4.050 de 2017 de sua autoria, desanexado do projeto de lei de número 9 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira por não aguardarem semelhança entre si. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232 combinado com o inciso 2 do artigo 173 do regimento interno. Decisão da presidência. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 150 de 2023 do deputado doutor Jean Freire ao projeto de lei 3.000 número dos 324 de 2019 do deputado Celino Citrossel por guardarem semelhança entre si. Decisões da presidência. A presidência tende em vista o desarquivamento de projetos de lei nessa reunião determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno as seguintes anexações do projeto de lei de número 929 de 2015 do deputado André Quintão ao projeto de lei 779 do deputado Cristiano da Silveira projeto de lei de número 1647 de 2020 do deputado Oswaldo Lopes ao projeto de lei de número 4.104 de 2022 do projeto de lei de número 1537 de 2020 da deputada Rosângela Reis ao projeto de lei 3.335 de 2021 do deputado João Magalhães do projeto de lei de número 1584 de 2015 do deputado João Leite ao projeto de lei de número 102 de 2023 da deputada Marli Ribeiro do projeto de lei de número 373 de 2015 do deputado Carlos Pimenta ao projeto de lei de número 143 de 2023 do projeto de lei de número 640 de 2019 do deputado Zé Reis ao projeto de lei de número 968 de 2019 do projeto de lei de número 2934 de 2021 da deputada Laura Serrano ao projeto de lei de número 87 de 2023 do projeto de lei de número 1064 de 2019 do deputado Léo Portela ao projeto de lei de número 1823 de 2020 do deputado Antônio Carlos Arantes do projeto de lei de número 3677 de 2022 do deputado João Leite ao projeto de lei de número 3684 de 2022 do deputado Charles Santos do projeto de lei de número 1248 de 2019 do deputado Inácio Franco ao projeto de lei de número 95 de 2023 do deputado grego da fundação do projeto de lei de número 4773 de 2017 do deputado Paulo Guedes ao projeto de lei de número 1153 de 2015 da deputada Ione Pinheiro do projeto de lei de número 4274 de 2017 do deputado Paulo Guedes ao projeto de lei de número 2.552 de 2021 do deputado Arles Santiago do projeto de lei de número 3644 de 2022 do deputado Virgílio Guimarães ao projeto de lei de número 3630 de 2022 ao deputado Celilcio Trossel do projeto de lei de número 1115 de 2015 do deputado Dalmo Ribeiro Silva ao projeto de lei de número 980 de 2019 do deputado Douglas Mello projeto de lei de número 1640 de 2015 do deputado Dalmo Ribeiro ao projeto de lei de número 3311 de 2016 do deputado Gil Pereira do projeto de lei de número 2233 de 2020 da deputada Laura Serrano ao projeto de lei de número 172 de 2023 da deputada Ludi Falcão do projeto de lei de número 2853 de 2015 do deputado Dalmo Ribeiro da Silva ao projeto de lei de número 2217 de 2020 da deputada Ione Pinheiro e do deputado Oswaldo Lopes e do projeto de lei de número 690 de 2015 da deputada Marília Campos ao projeto de lei 438 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira e outros decisão da presidência a presidência informa que com a retirada de tramitação do projeto de lei complementar de número 19 do deputado Sargento Rodrigues o projeto de lei complementar de número 94 de 2022 também do deputado Sargento Rodrigues passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência de número 23 sendo assim a presidência nos termos do artigo 192 combinado com o artigo 102 do regimento interno encaminha o projeto de lei complementar de número 94 de 2022 as comissões de justiça administração fiscalização financeira para aparecer ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento a presidência tende em vista a desanexação do projeto de lei de número 4050 de 2022 do deputado professor Wendel Mesquita e do projeto de lei de número 9000 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira encaminha o projeto de lei de número 4.050 de 2022 as comissões de justiça da pessoa com deficiência e da administração para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno mesa da casa março de 2023 a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 15 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 3 horas e 32 minutos você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça